Gente, começando mais um novo vídeo de pescaria e apresentar a cor de replicante Vamos pescar agora de novo, apresentar a cor minha, eles conseguem muito bem-vindo Pessoal, deixa eu ver o like, o botãozinho, aperta fundo e o botão do like E no botão de inscrição também, é uma moda de coisa I got something special for you this time, go out there and catch me two... How is that special? Only if I caught one once myself, bring me those fish and I'll call you a master fisherman for true I'm not gonna give it my all this time Have you been holding back? No, I always give it my all Shh, you're scaring them away Come on O que é isso? 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 O que é isso?